Esse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia são dicas sobre o que não devemos fazer no local onde passamos longas horas por dia. Oi, oi, oi queridas do meu YouTube! Eu sou doutora Laura Lúcia, sou ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná, para você que está aqui no meu canal pela primeira vez. Aproveita e já aceita o meu convite de se inscrever, porque toda quinta-feira tem vídeo novo, vem me fazer companhia. Além disso, espero todos vocês também com mais conteúdos nos meus dois Instagrams, esse aqui que é o Saia com Saia e também no Saúde da Mulher. Quantas horas por dia nós passamos em nossas camas? Vamos dizer que numa média umas oito horas? E isso significa um terço do nosso dia. Então, praticamente um terço de nossas vidas nós passamos nas nossas camas. E esse local deve ser um local mais adequado e mais saudável possível para que a gente passe esse tempo todo lá. E para que esse local seja o mais saudável possível, nós devemos deixar de praticar alguns hábitos errados que contaminam nossas camas com fungos, bactérias e vírus causadores de diversas doenças. Doenças de pele, alergias, doenças respiratórias, gripes e até doenças intestinais como as diarreias, por exemplo. Eu preparei sete dicas para dar para vocês, mas eu deixo muito claro que são sugestões, ok? Se fizer sentido para vocês, se vocês concordarem e quiserem praticar, ok. Se vocês, se alguma coisa que eu falar aqui, ah, mas eu faço isso há tanto tempo e nunca tive nada. Ok também. São escolhas e são sugestões, tá? Eu respeito todas as opiniões, tá bem? Então, vamos lá para a dica número um. Nunca sente ou deite na sua cama com a roupa que chegou da rua. Então, você passou o dia inteiro com aquela roupa, às vezes você andou num ônibus, andou num trem, no ambiente do teu trabalho, você sentou em vários lugares, tem pessoas que trabalham em locais insalubres, como hospitais, por exemplo. Aí vai chegar em casa com aquela roupa que sentou em vários lugares, que encostou, que abraçou várias pessoas na cama. Não faça isso, você está trazendo contaminação para a sua cama. Outra coisa, não coloque bolsas e mochilas em cima da cama. A gente deixa a bolsa em qualquer lugar, em todas as superfícies, mochilas também, às vezes deixamos inclusive no chão. Quando vamos no banheiro, lembra do meu vídeo do banheiro público? Deixar a bolsa no chão ou na pia, tudo isso está trazendo contaminações para as bolsas e mochilas, então não coloque em cima da cama de vocês. Outra coisa também bem parecida é colocar o celular em cima da cama. O celular passou por um monte de mãos, às vezes a gente empresta, passou por vários locais, ficou em cima de várias superfícies e você vai lá e coloca o seu celular em cima da sua cama. A dica número 4 é jamais deitar com o sapato em cima da sua cama, não preciso nem dizer. Aliás, abrindo um parênteses aqui, chegamos em casa, a gente tira o sapato que andamos na rua, para não trazer inclusive para a nossa casa como um todo, quem dirá para cima da nossa cama. A outra dica, deixe o seu travesseiro para você dormir somente. Não leve o seu travesseiro para passear. Ah, vou assistir um filme na sala, leva o travesseiro. Vou ficar não sei aonde, vou viajar. Tenha um outro travesseiro só para isso, porque esse nosso travesseiro vai se contaminar em ambientes diferentes da nossa cama. E a sétima dica é jamais sente em leitos de hospital. Por duas coisas, por dois motivos. Primeiro, deve ter ali um paciente, uma pessoa que está doente e naturalmente já está com a imunidade mais baixa. Você chega para visitar esse paciente, senta no leito dele, você está trazendo toda a contaminação da rua para esse paciente. E o segundo motivo, vamos supor que no quarto que você foi visitar, tem uma cama limpa e a cama do leito do paciente, você sentou no outro leito limpo, também está errado, porque você está levando contaminações para um leito limpo que logo, logo algum doente vai deitar ali e se está doente, provavelmente a imunidade dele já está mais baixa. E a última dica, gente. A última dica é sobre os nossos bichinhos. Ah, meu Deus, é muito amor, né? É tanto amor que a gente quer dormir juntos. Então, o seguinte, doutora, o meu bichinho, ele vai no pet, ele toma banho, ele tem pelinho tosado, ele não sai de casa, ele só fica em casa, tudo bem, gente. Se vocês já têm o hábito de dormir com o bichinho, tudo bem. A dica é só para vocês prestarem atenção, veja se faz sentido para vocês. Veja o seguinte, o bichinho fica no chão, ele deita no chão, enquanto você está fazendo almoço, ele está ali no tapete da cozinha com você, enquanto você está escovando o dente, ele está no tapete do banheiro com vocês, ele está ali na sala, ele vai no quintal, e aí de noite ele vai deitar na sua cama, tá? Então, pensem nisso, porque os nossos petzinhos lindos e queridos trazem contaminação do chão que eles estiveram para de noite para a nossa cama. Então, essas foram as sete sugestões, as sete dicas do que não fazer na cama. Mas eu preparei mais quatro de hábitos legais, de hábitos que vocês poderiam, se quiserem, introduzir na vida de vocês. Primeiro, trocar os lençóis em torno de pelo menos duas vezes por semana, isso vai depender muito de quanto fica na cama, do suor, etc, né? Do quanto sujou, claro. Também, ter o hábito de usar colcha nas camas, né? Tem gente que arruma a cama e deixa o próprio lençol ali exposto, que você vai dormir à noite. A colcha dá essa proteção maior da poeira, das coisas que podem cair ali no nosso travesseiro e nos nossos lençóis. Outra dica é tomar o banho antes de deitar, justamente por um mesmo motivo, né? Você vai tirar, vai lavar do corpo toda a contaminação do dia inteiro, de todos os lugares que você passou e vai deitar na sua caminha sem essa contaminação extra. E por último, trocar os colchões e os travesseiros de acordo com o que foi orientado pelo fabricante. Quando compramos um colchão, quando compramos um travesseiro, vem ali o produto, que tipo de espuma que é, quanto tempo de duração, né? Isso é legal porque colchões e travesseiros são grandes acumuladores de ácaros. E aí eu deixo a dica pra vocês de seguirem o Instagram do Dr. Bactéria. Ele sempre dá essas dicas lá, até quero mandar um grande abraço pra ele. Ele dá essas dicas todas sobre a nossa casa, sobre os bichinhos invisíveis, sobre as contaminações invisíveis que estão ao nosso redor e podem nos trazer doenças. Com a proposta de levar um pouco mais de informações pra deixar a nossa vida mais saudável, foi que eu fiz esse vídeo, tá gente? Esses corações subindo são pra vocês. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim e pelo meu trabalho. São duas coisas diferentes. Eu sinto isso nos comentários. Muita gratidão. Beijo e até quinta-feira que vem. Para o vídeo de hoje, esqueci de falar o restante. E se a gente for ver, oito horas é um terço. Oito horas é um terço. E para que esse local seja o mais saudável possível, nós desejamos... Podem contaminar nossas camas com fungos, bactérias, incluindo... Incluindo... Agora eu vou dizer sete itens. Não é itens. Então é isso. Esse vídeo tem a proposta de deixar nossa vida mais saudável, tá bem? São só... Gente, eu sinto isso nos comentários, viu? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Até quinta que vem. Que vem. Quinta-feira que vem. Errei.